Curizado, o negócio é o seguinte, o que há por trás desta marca atingida por Renato? 384 jogos. É o técnico que mais dirigiu a equipe do Grêmio. Há um significado muito especial nisso, bem interessante, e neste vídeo a gente analisa. Faço o convite para que você se inscreva aí no meu canal. Se gostar do meu conteúdo, deixe o seu like. Se não gostar, fique à vontade para divergir das minhas opiniões, comentando a sua participação. Muito bem-vinda aqui no meu canal. Se quiser receber as notificações, vai ali no sininho. Mas o principal dá este voto de confiança. Te inscreve no canal do Menegas. Renato Portaluppi atingiu contra o Goiás na segunda-feira à noite a marca de 384 jogos, comandando a equipe do Grêmio e, portanto, é o recordista. É o treinador que mais comandou o time gremista na história. Deixou para trás nomes relevantes e importantes da história do clube e nomes, inclusive, também vencedores. Mas há um significado especial em cima disso que eu quero abordar aqui neste canal, que é o seguinte. Isto, além de ser um elogio para o Renato, e eu já quero abordar este assunto, é também um elogio ao presidente Romildo Boussin. Um elogio de manutenção do trabalho. Um elogio também de perseverança. Mesmo em momentos de turbulência, de dificuldade, de pressão e de cobrança por parte da mídia, da imprensa e também dos torcedores, o presidente Romildo Boussin manteve a sua convicção. Desceu ao vestiário quando preciso, esteve ao lado do departamento de futebol, do técnico, fez as cobranças necessárias, mudou em alguns pontos, questionou a preparação física, tirou o executivo que ele achava que não entregava o que o clube precisava. Então o presidente nunca se omitiu e respaldou o seu treinador. E é por isso que um trabalho longevo que começou lá em 2016 e que deu ao Grêmio, Copa do Brasil, Libertadores da América, Recopa e uma hegemonia no futebol gaúcho escancarada por vitórias em Grenais e três títulos do campeonato gaúcho, que eu acho até menos importante, mas a hegemonia que o Grêmio tem na aldeia, ela é visível, evidente e escancarada. Isso é consequência desta perseverança do presidente Boussin, que confiou no Renato, na estrela do treinador, na capacidade que ele tem, isto é inegável, de remobilizar o seu vestiário e, em consequência, o seu grupo de jogadores. E é isso que essa marca de 384 jogos significa. Não é apenas o Renato sendo quem mais comandou a equipe, é a estabilidade, é a confiança no seu trabalho, outorgada pelo presidente Romildo Boussin, que eu acho que também merece ser celebrado neste momento como técnico Renato Portaluppi. Bem, eu sei que muita gente aí vai comentar, vai escrever, ah, mas você, tu, criticava o Renato e tal. Bom, gente, e é assim no futebol. Vamos olhar um pouquinho para trás. Em 2006, o Abel Braga foi campeão da América com o Internacional e eu o criticava, por exemplo, porque ele colocava o Michel como titular e deixava o Alexandre Pato no banco. Depois, no Mundial, se viu a importância do Alexandre Pato. Eu criticava o Kudê, líder do Campeonato Brasileiro, porque colocava o Rodinei como titular da lateral direita, em detrimento ao Heitor, e porque deixava o Rodrigo Moledo no banco de reservas. E eu queria, inclusive, que o Fuchs não fosse titular, e sim o Rodrigo Moledo, que quando o Kudê mantinha o Moisés na esquerda, eu também o criticava. Quando o Kudê adquiriu uma mania que parecia que não era dele, que ele havia herdado o Odair, isso depois da pandemia, de fazer um gol e recuar o time, eu também o criticava. E mesmo assim, ele estava classificado na Libertadores, na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. E quando eu achar que o Renato cometer algum erro, algum equívoco, na minha análise, eu vou criticá-lo. Eu critiquei, por exemplo, o Renato ao longo de todo o ano, porque com o Everton em Porto Alegre, o PP sentava no banco de reservas, o que eu achava um equívoco. Eu o criticava também pelo tratamento que ele dava ao Jean-Pierre, a quem eu sempre classifiquei como uma pérola, um diamante do Grêmio. E eu queria o Jean-Pierre, eu sempre disse, dá sequência de jogos para o Jean-Pierre, Renato. Não bota ele em apenas uma partida. Não bota ele em dois jogos no time misto ou no time reserva do Grêmio. Bota ele para jogar no time titular. Bem, o Grêmio foi lúcido, deu um recondicionamento físico interessante para o Jean-Pierre, o menino focou. Eu sei que os jogadores mais experientes também contribuíram neste processo. E ele está aí sobrando futebol, pedindo para ser convocado pela seleção brasileira. Mérito do Renato, que acabou cedendo e mudando isso. Mas hoje eu elogio o Renato porque as decisões são acertadas. E se ali na frente ele voltar a errar, no meu entendimento, na minha análise, eu vou criticá-lo. Porque a minha análise eu não vendo. E eu não terceirizo a minha opinião. Portanto, o Renato faz um trabalho longevo no Grêmio. Mérito dele, mérito da direção. Assina este mérito presente Romildo Bousan. E mérito de todo esse conjunto do Grêmio que conseguiram fazer o Renato se render em alguns pontos importantes. E por último, neste vídeo, ninguém merece mais que o Renato ter este recorde. Ele tem uma estátua no Grêmio. Ele é o maior jogador da história do clube. Ele foi campeão da América com o Grêmio como atleta dentro de campo e como treinador. Portanto, na casa mata. Ninguém merece. E foi emocionante a manifestação que ele fez. Lembrando dos seus pais, depois da vitória sobre o Goiás. Me tocou o coração. Foi um momento legal aquele. Mas ninguém é inatingível pela crítica. Quando errar, vai ser criticado. Seja Renato, seja Bel, seja Cudê, seja Lisca, seja Filipão, Parreira, Tite. É do futebol. Eles treinam e a gente analisa. Parabéns para o Renato. Parabéns para a direção do Grêmio. Em especial, o presidente Romildo Bousan por este recorte. Se inscrevam no meu canal. Ativem as notificações. Gostando do meu vídeo? Deixem o seu like. Feitoria agorizada. Vai um abraço. Tchau. Tchau.